Oi, pessoal! Eu e o Kiko estamos passando aqui para conversar com vocês sobre a ansiedade. Muitas crianças têm comentado comigo, através de rede social, que estão se sentindo diferentes. Estão ficando dentro de casa por muito tempo, que é uma novidade, e a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar essa história de coronavírus, tá bem? Então, nós queremos trazer para vocês, eu e o Kiko, três truquezinhos rápidos para a gente poder lidar com a ansiedade. O primeiro deles, vamos identificar o que está acontecendo com a gente. Eu estou preocupado? Eu estou com medo? Eu estou mais agitado? Eu estou mais sonolento? O que está acontecendo comigo? Um dos truques que funciona, e que eu e o Kiko já conversamos com vocês, é o truque da respiração, tá bem? Então, respirar devagarinho pelo nariz, soltar o ar devagarinho pela boca. De que jeito a gente pode fazer isso? Bom, uma das maneiras bem bacanas de a gente fazer é bolinha de sabão. Então, a gente vai pegar a bolinha de sabão e vai assoprar devagarinho, de maneira que a bolinha não estore. Vão tentar? Tá bem? Segunda coisa que dá para fazer. Bom, o pensamento está tomando conta da gente. O que a gente vai fazer? O meu cérebro está transbordando, e eu tenho que fazer uma faxina nele, né? Então, eu e o Kiko estamos convidando vocês para fazer o quê? A massagem cerebral. Simbora, tá? Então, imaginem que a cabeça de vocês é uma xícara e que vocês querem tomar café. Quando a gente vai tomar café, ou a gente bota um pouquinho de adoçante ou um pouquinho de açúcar. Se eu pegar a minha cabeça xícara e encher ela de açúcar, olha como é que ela fica. Ela vai transbordar e eu não vou conseguir tomar esse café, tá bem? É a mesma coisa. Se eu ficar pensando, 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 chega uma hora que eu não penso em mais nada. E eu não vou conseguir dar jeito na minha cabeça, tá bem? Então, vamos arrumar esse cérebro que está transbordando. De que maneira? Eu vou escolher um nome para esse pensamento que eu estou tendo. Por exemplo, o que o Kiko me falou? Ele tem pensado bastante se ele vai voltar para a escola, se ele vai rever os colegas, se ele vai poder voltar na casa da avó, se ele vai poder voltar na praça para poder brincar. Então, quando ele começa a pensar em coronavírus, ele fica muito assustado. Então, ele pegou e deu um nome para esse coronavírus, que é o que assusta o pensamento dele. O nome dele é Zé Chulé. Ok, né? Então, a gente precisa agora dar um jeito nesse Zé Chulé. De que jeito, tá? O Kiko, então, começou a pensar em uma maneira dele parar de tomar conta da cabeça dele. Pensou naqueles sinais que a gente vê na rua escrito pare. Sim, isso é uma coisa que funciona bastante. A outra coisa que vocês podem fazer é ver o que vocês têm aí em casa, né? Ou então, simplesmente pensar nisso. Num escudo, numa roupinha de super-herói, né? O que o Kiko tem, né? O Kiko tem uma arminha, tá? Então, ele tem uma espada. Uau! Uma espada Jedi, onde ele corta todos os pensamentos. Bem bacana, né? Então, na hora que ele corta os pensamentos, ele dá um stop nesse pensamento que não tá bacana e ele vai ligeiro buscar um pensamento legal pra botar no lugar dele. Por exemplo, ele começou a se lembrar da festa de Natal, os brinquedos que ele ganhou, aonde que ele estava, o que que ele fez, tá? Então, esse é um truque pra gente poder quebrar esse tipo de pensamento e ele não toma conta da cabeça da gente. E a outra coisa é a distração, tá? De que maneira eu posso me distrair? Bom, todo mundo que tá em casa precisa ter uma rotina, né? Muitos de vocês já devem ter organizado a agenda. Essa agenda funciona pra gente ter horário pra acordar, horário pra comer, horário pra brincar e horário pra estudar, né? Então, ela funciona muito legal, tá? A outra coisa bem bacana, muitos de vocês devem estar com saudades, por exemplo, da vovó. Que é uma pessoa que vocês não conseguem ver ou falar com muita frequência. Então, vocês sabem que quando elas eram da idade de vocês, elas não tinham celulares, tá? O que que elas faziam? Elas escreviam cartas. Vocês podem escrever através do WhatsApp pra elas como se fosse uma carta, tá? E o que que elas vão fazer? Elas vão contar pra vocês o que que elas faziam quando elas eram pequenas, de que maneira elas conversavam com as amigas, quando as amigas estavam muito longe. Imagina, elas não tinham o celular como vocês têm, né? Ou tablets, enfim, tá? Então, vocês vão mandar a pergunta pra avó e a avó vai responder pra vocês só de noite. Por exemplo, se vocês perguntarem de manhã, a avó só vai poder responder de noite. Se vocês perguntarem de noite, a avó só vai poder responder no outro dia. Então, as respostas vão levar pelo menos umas 10, 8 horas pra serem respondidas. Topa a brincadeira? Tá? Então, a gente vai dar um jeito de lidar com essa ansiedade. É importante que vocês conversem com o pai e com a mãe o que que vocês estão sentindo e que o pai e a mãe deem pra vocês as respostas que vocês querem. Sim, né? Se vocês estão preocupados, estão curiosos, querendo saber o que que vai acontecer, é importante conversar com o pai e com a mãe e também que eles possam responder pra vocês o que que tá acontecendo na cidade. Por que que tá todo mundo dentro de casa? Quanto tempo a gente vai ficar dentro de casa? O que que a gente pode fazer nesse período, ok? Eu e o Kiko voltamos diante de outras dúvidas que vocês tiverem. Bye!